Fala pessoal, o que que é falar é o Marquinhos E a mãe E agora nós vamos fazer o Orc Baby, beleza? O Orc Baby ele fica aqui na Vila dos Orcs Basta você pegar o teleporte lá em Geffen E ele dropa a coraça de vento É, de vento, a de vento A de gelo é o sapo, o sapo cururu que dropa Então deixa eu ver aqui o Orc Baby Então ele é elemento terra, leva dano de fogo, beleza? Vamos ver aqui o que cai dele É, cai a chupeta É um acessório, é legal É, cai o herói Kimblem Que tá sendo muito usado pra doação da guilda E cai o que eu quero Que é a armadura de vento, beleza? De vento, amor Beleza, então eu vou provocar ele aqui A mãe já está lá na cura Então deixa, vamos levar ele lá pra cura Ela já tá lá só esperando pra matar ele É porque eu tenho medo de morrer É, porque aqui nesse mapa os Orcs acertam ela E os Orcs dão, assim Por mais que ela esteja já level 70 e pouco Ela é classe mágica Então qualquer RPG classe mágica nunca vai aguentar porrada, né? É isso mesmo? É Beleza Então vamos trazer ele pra cura A estratégia dele é a mesma Eu vou ficar provocando A diferença dele pro dragão mutante É que ele é... Moba... É... Chupeta High Orc High Orc, H-O Beleza? Então vamos matar ele aqui A chupeta é o drop dele, amor Então ó, a mãe vai dar lança de... É fogo? É Lança de fogo nele E olha lá Já já ele morre Rapidinho Rapidinho É... Nós tentamos várias vezes fazer esse miniboss Mas eu sei o que tá acontecendo Que os China tão fazendo esse miniboss toda hora E tá meio difícil de encontrar ele vivo Ou pelo menos de fazer ele sem eles interromperem É isso mesmo? É Beleza então Pessoal, nós vamos dar uma adiantada no vídeo Acho que nem vai precisar adiantar, né? Ele tá morrendo rápido Tá morrendo rápido É que eu pus comidinha Oi? Eu coloquei comidinha Comidinha de int? É Ah, beleza Por isso você tá dando bastante dano 32k? Tá legal 36 36? Olha, 36, verdade Eu vi um 32 ali 36,920 Ah, tá bom, hein? Tá começando a ficar forte, não tá não? É Pessoal, já já vocês vão ver ele... Olha lá, mobô Pessoal, essa é a parte que eu paro de... De mobbo Do automático e fico provocando sem parar Eu percebi que quando você fica no automático Às vezes você tem um delay muito grande das habilidades Eu não sei Mas parece que não fica certinho Então eu tiro do automático A única coisa que eu dou aqui no manual, ó É o aparar golpe Pra não levar tanto dano dele E fico provocando ele Se esse mob dele ou ele For pra qualquer um desses personagens A bruxa, o sumo A algos, a cavaleira Ele mata, tá bom? Ele só não me mata porque eu tenho bastante beat E eu tanco bastante E eu tenho um aparar golpe Então ele me acerta a metade das porradas dele Fora que o sumo também da Kyrie Eleison Então ele quase não me acerta Olha ali, vocês podem ver que meu sangue quase não abaixa Ele já tá na metade da vida? Tá Tá na metade da vida, legal Rapidinho, né? Bem rápido E aí, amor? Agora você tá gostando de jogar com a bruxa? Tô Ah, agora... Pessoal, como nós havíamos dito nos últimos vídeos Nós estávamos morrendo muito Porque a manha ainda tava aprendendo a jogar de bruxa Então a questão de posicionamento Que podemos dizer que é a parte mais importante pra bruxo Ela ainda não tinha pegado a manha Mas olha agora Agora ela fica longe Dando as lanças Dando as magias E não morre mais Mas... E outra Eu acho que quem vai levar esse mini boss é ela Porque a maioria do dano que tá dando é você, né? É Agora o critério Como eu tinha falado algumas vezes De quem leva o mini boss Até hoje eu não descobri Se é o primeiro hit Se é quem dá o último hit Acho que dá mais hit É Se é quem bate mais Quem dá mais dano Eu não sei Vamos ver agora Porque quem deu o primeiro hit fui eu Eu fui lá e bati nele primeiro E quem dá dano mais é eu Isso, exatamente Quem tá batendo mais rápido é a Algos Não, é a Cavaleira É a Lorde A Lady Então vamos ver quem vai levar esse mini boss E aí nós podemos, assim, ter uma... Noção Uma noção de quem leva Ele já tá no amarelo Tá quase morrendo Nossa, foi fácil ele, né? Foi Facílimo Também ele não saiu daqui, né? Fiquei provocando ele o tempo inteiro Ele nem conseguiu sair daqui Mas vamos ver se dropa a Coraça Ontem eu dropei a Coraça Mas foi pra Algos Eu queria pro Lorde Porque tem alguns MVPs que batem em gelo Mas o que é Coraça? A Coraça, ela encanta a sua vestimenta Na verdade, ela é uma vestimenta encantada E você leva menos dano da propriedade que ela for Então, exemplo, se eu tiver com a Coraça de gelo E o bicho estiver me batendo com magia de gelo Eu praticamente não levo dano Ele vai morrer agora Vamos ver Morreu Foi pra mim Morreu? Morreu? Ah, que beleza Olha, pra ela foi o... Nossa, pra mim não veio nada Que decepção Pra mim foi esse negócio Uma moeda É, pra ela foi o... A moeda do Orc aqui Deixa eu mostrar pra vocês Vamos ver quem levou Só pra... Vamos... Vamos ver quem levou esse mini boss aqui Foi ela Olha aqui, ó Foi você, amor Falei Que beleza, hein Falei, amor Levadora de MVP De mini boss Ah, pessoal O que caiu dela foi isso aqui, ó Heroic emblem, tá bom? Caiu mais alguma coisa, amor? Não E olha, aqui a Coraça que eu quero Pessoal, tenho mais uma coisa importantíssima A melhor carta Pelo menos que eu vejo Pra... Pra capa É a do Orc Baby Ela dá 30% a menos de dano neutro É tanto que, olha O preço dela 380 milhões É, nossa Muito caro, né? Muito caro Acho que nem os chinas tem essa grana Mas é muito dinheiro Mas ela é a melhor carta pra... Pelo menos que eu vejo Porque todo ataque e porrada normal É neutro Beleza? Então nós vamos ficando por aqui Se você gostou, deixe seu like Compartilhe Comente E... Se inscreva no canal Nossa, tá bom Me cortou bonito Mas ok Pessoal, então se você gostou Curta o canal Compartilha Se inscreva E também Vixe Se inscreva Compartilha E deixe seu like É, pronto Beleza? E não se esqueça de curtir a nossa fanpage lá no facebook Beleza? Então é isso aí Um grande abraço Falou Falou Nossa Ficou muito corrido, né? Não Ficou muito Ah, vai, vai, vai Não ficou? Não, você foi pra passar assim Ah, peraí Então, vamos fazer de novo Passa a última vez, tá? Isso que me estressa É assim Vida de youtuber é assim Pessoal, então se você gostou Deixe seu like Compartilhe É... Se inscreva no nosso canal É... Comente também E também curta a nossa fanpage no facebook É isso aí Vamos ficando por aqui E um grande abraço E abraço Falou Falou E aí